Eu, no outro dia, quando falei consigo ao telefone, falei um bocado disto da questão dos rótulos. É um bocado perigoso isto de rótulos, pode ser muito simplista e as pessoas podem entender umas de uma maneira e outras de outra, mas vale falar de causas concretas. E veja, nós, por exemplo, aquilo que defendemos no ERCT é uma total revisão da lei eleitoral e do sistema eleitoral. Porque, vocês não, não quer ser desagradável, as pessoas que defendem a democracia, que sejam democratas, têm de perceber o seguinte, quem ganha eleições não é quem tem o melhor programa ou as pessoas mais capazes, não. São os que têm mais meios, ponto final. Portanto, se tudo isto está inquinado, não há uma sinceridade, há uma manipulação total, há uma desigualdade absoluta de oportunidades entre os vários partidos. Portanto, acaba por ser uma coisa fraudulenta. Isto é uma fraude que se vive, na aparência de que não, cada um pode escolher o que quer. Não, o povo português vota muitíssimo mal. Vota por interesses, vota porque, para ser contra o outro, vota por mal menor, vota por estratégia. E, portanto, isto é tudo menos algo transparente, algo puro. E ninguém, no fundo, está muito contente. As pessoas estão sempre a queixar. Portanto, veja como, quando falam em democracia, as pessoas têm de perceber que isto é a ditadura democrática. Porque isto está feito para os mesmos. Isto está tudo blindado. Completamente blindado. E, portanto, não existe essa tal apregoada liberdade. Tudo isto é uma ficção. E as pessoas têm de, de uma vez por todas, sacudir o politicamente correto, mudar de mentalidade e ter coragem de assumir a mudança, a verdadeira ruptura. Eu sou, intrinsecamente, profundamente contra este regime. E contra tudo o que ele fez surgir, fez surgir a pior casta política que nos podia ter calhado em sorte. Isto é absolutamente... Repare, este povo é que tem sido brando. Porque isto, se o povo fosse um bocadinho mais aguerrido, isto estava tudo pernas para o ar há muito tempo. Sim, se olharmos para os exemplos dos franceses agora, acho que é um bom exemplo comparativo. Acho que é um bom exemplo comparativo. É que, repare, é que os casos, por exemplo, de... Eu já nem falo só em corrupção. Porque a corrupção pressupõe ilegalidades. E estamos minados de corrupção a todos os níveis, desde o... É 9% do PIB em corrupção. Cerca de 18 mil milhões de euros à volta disso. Mas eu já nem... Mas repare, Gonçalo, eu já nem falo só em corrupção. Eu falo em gestão danosa, sempre impune, nunca há culpados. Eu falo em privilégios escandalosos. Como é que há pessoas que podem votar em partidos e as pessoas sentem-se roubadas no seu dia-a-dia e estão a votar em políticos que têm privilégios incríveis. Reformas vitalícias. São reformados ao fim de... Têm reforma logo ao fim de 8 anos, não sei o que mais. É uma vergonha. É um fartar vilanagem total. Que as pessoas comem e calam. Isto é incompreensível. Nós queremos fazer disto à borrasa. Eu sou uma pessoa resiliente. Eu acho que os portugueses, infelizmente, têm votado mal. E mesmo o eleitorado à direita, se tivesse... Aqueles que pensam como nós, se tivessem votado no ERGT, se me tivessem posto como deputado, iam ver, iam ver o que é que era realmente partir a leiça naquela antroca à Assembleia da República. Não, mas é que iam ver mesmo. Olha, eu estava a mim... Não, eu gostei este momento publicitário, mas está à vontade. Também já tive aqui a malta de esquerda a fazer o mesmo no meu canal, portanto é legítimo. Mas veja, é que iam ver o que é que era partir a leiça a sério. Não é só dizer umas mensagens e tal, pronto, que as pessoas, ah, batem para lá, mas não. Era partir a leiça mesmo, realmente. Dizer aquilo que iria provocar ataques cardíacos àquela gente toda. O José, por exemplo, se calhar, uma vertente se calhar que eu vejo que se diferenciaria do Chega, era, por exemplo, nas celebrações do 25 de Abril, o José se calhar não se celebraria ao 25 de Abril. Olha, eu sou totalmente contra o 25 de Abril, como sabe, e isso não é só uma diferença, são imensas diferenças, já queria falar mais várias delas. Era o que falava da questão do regime e do sistema, não é só a diferença? Sim, eu nunca andei a grava ao peito, nunca andaria, e digo-lhe uma coisa, se eu fosse deputado, tivesse a Assembleia da República nas comemorações do 25 de Abril, eu garanto-lhe, eu chegava ali, para já vestido preto dos peces à cabeça, começa por aí, de luto, luto cerrado, e depois, não tenha dúvidas, eu chegava lá ao púlpito e começava o discurso assim, morte ao 25 de Abril, pronto, caia à casa toda. Era assim que eu começava, não tenha dúvidas. E depois dizia porquê, e depois dizia porquê, por isto, 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 pronto, caia à casa e é tudo abaixo. Não, eu já estou a imaginar as manchetes. Aliás, eu não sei se há alguém que vai cortar este pecado da live e isto vá disseminar, mas espero que sim, espero que sim, que isto é bom conteúdo. Olha, o que eu mais desejo força, mas sabe, ô Gonçalo, infelizmente isso não acontece, porque ele justamente, porque é que nós, Ergte, sempre fomos silenciados? Porque o sistema sabe perfeitamente que isto iria ser um rastino em muitas almas portuguesas. Eu vou-lhe dar a minha opinião, eu acho que o PNR no passado também foi um bocado silenciado pela associação que teve em 2005, 2007, aos Emerskins e à extrema direita. E eu posso dizer-lhe aqui, acho que isso foi um erro crasso relativamente à imagem pública do PNR, na altura. Mas, ô Gonçalo, o PNR é, agora chama-se Ergte, é aquilo que é o seu programa, que é os seus dirigentes, e há etapas que seriam inultrapassáveis. Não é possível ultrapassá-las e valem o que valem, e está a falar de coisas de há 15 anos. Sim, mas as pessoas não se esquecem, é só essa a questão. É, mas as pessoas são muito céleiras a não esquecer tudo o que é mesquinho até, isso é pequenino, quer dizer, caramba. Mas depois se esquecem de umas eleições para as outras, que aquele partido tinha corruptos e pedófilos, não sei o quê, e a seguir estão lá, talvez caídos a votar. E quando eu digo que os portugueses votam muito mal, repare bem, quantos portugueses votaram na primeira volta no Marcial Rebelo de Sousa e agora estão altamente arrependidos? É sempre essa a lógica. Mas depois não conseguem esquecer coisinhas pequeninas, quer dizer, o que é que isso representa? Nada.